Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da 7ª Agência Imóveis, esse dia de sol maravilhoso, muita luz, muito calor, para mostrar uma casa para vocês aqui na praia de Itanhaém, casa nova, com um ótimo acabamento, e detalhe, ela é uma casa isolada, eu vou mostrar para vocês com uma ótima construção, um ótimo preço, tá? Bem pertinho da rodovia, uma região perfeita para você morar, passar fim de semana, para investimento, ela está muito bem localizada, tá? E vocês vão ver que a casa também merece uma atenção a mais, né? Que casa linda, pessoal, com um ótimo acabamento, olha só, garagem para dois carros, portão de entrada, um para garagem e um social dividido, uma cor bonita, uma cor clara, dá um ambiente de paz, de tranquilidade para o imóvel, piso antiderrapante em toda a área externa, janelas de alumínio e de vidro, tá bom? Muito legal, então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho e comenta aqui embaixo depois o que você achou dessa casa, que eu particularmente amei, viu? Vou falar para vocês. Essa casa aqui do lado, olha só, tá vendo esse muro branco aí? Eu postei um tempo atrás o vídeo dela aqui no canal, hein? E vendeu rapidinho, foi questão de uma semana, não lembro direito, mas foi pouquíssimos dias que vendeu. Essa aqui é do mesmo construtor, tá bom? Acabamento maravilhoso, que vai vender muito rápido. Então se você gostar, já agenda sua visita com a gente, vem conhecer pessoalmente a casa, o bairro, a região e pega a chave dessa casa aqui, segura ela, porque é um ótimo imóvel com preço muito bom, viu? Então vamos lá, olha só, mostrar mais detalhes para vocês. Duas portas de entrada, uma pela sala, uma pela cozinha, o que isso é perfeito, né? Ninguém merece estar fazendo churrasco lá atrás, você tem que passar pela sala, com a bandeira de carne pegando, para ir até a churrasqueira, aqui não tem esse problema. Uma área livre aqui atrás, muito espaçosa, olha só que espaço bom. Com um ótimo espaço, já imagina o coberto ali, com uma churrasqueira embaixo, com uma área gourmet bem legal. Dá para fazer. Ali em cima fica a portinha do sótão, lembrando que a casa é toda de laje. É uma casa que está com a documentação perfeita, tá bom? Dá financiamento, tudo certinho. Aqui você é só pegar a chave da casa mesmo. Muito legal. O preço dela está aqui na descrição, tá bom? Vai dar lá uma olhadinha que você vai se assustar, ela realmente está num preço muito barato, muito bom. E se você está assistindo pela televisão, no final do vídeo também aparece o preço, tá bom? Para você olhar lá. Vamos entrar então aqui na sala. Essa aqui é a sala do imóvel. Olha que sala espaçosa, com bastante luz solar entrando pelas janelas de vidro. Cozinha no estilo americano, aquele conceito bem aberto. Dividida por um balcão com uma pedra de granito. Olha aqui um outro ângulo da sala. detalhes aqui no pé direito da casa, para dar uma diferenciada no seu estilo, né? Deixar ela ainda mais bonita. Olha aqui então o balcão, a cozinha, a pia também que é de balcão de granito. Muito legal aqui na frente, né? E aqui na esquerda, nós temos os corredores, que dá acesso aos dois dormitórios, sendo um deles suíte. E aqui na frente, que eu vou mostrar para vocês agora, um banheiro social, todo revestido, com a saboneteira lá na frente. Pia de mármore, olha que luxo. Olha aqui que legal. O construtor se preocupou em colocar até uma pedra de granito ali na saboneteira. Fala sério, hein? Caprichou no acabamento. Olha aí o pé direito. Revestimento aqui no estilo 3D. Aqui nós temos um dormitório. Um espaço muito bom, janelas de alumínio. A janela inimiga da maresia. Que a maresia não pega, né? Essas janelas de alumínio não corroem, não causam problema. Até a fechadura de qualidade, com portas de maneira maciça nos dormitórios. E aqui, nós estamos de frente com essa suíte. Vejam só. Aqui você fechou a porta e tem toda essa área reservada para você. Esse é o banheiro da suíte. Olha lá. Aqui é de novo. Do mesmo estilo daquele banheiro social, né? Com a saboneteira aqui novamente. Olha que legal. E aqui é o dormitório. Logo ao lado do banheiro aqui, que é a suíte. Olha que espaço legal. Com bastante tomada. Um piso muito bonito, né? Em toda a área interna aqui foi colocado esse piso bem legal. Mostrando aqui de um outro ângulo. Uma ótima opção de imóvel, viu? Vou falar para você. Tanto para investimento, moradia, fim de semana. É uma casa muito bem localizada. Ótimo acabamento. Que aqui você não vai precisar fazer nada. No máximo, aqui se você estiver com pressa. Traz uns colchões inflados aqui. Um frigobar e já era. Dá para curtir a casa. Não tem nada para fazer. Muito legal. O imóvel realmente que é uma oportunidade, tá? Então se você gostou, já agenda a sua visita. Vem conhecer pessoalmente aqui. Tá bom? Tenho certeza que você vai gostar mais ainda. Nosso telefone está aqui embaixo. O site aqui em cima. Na inscrição também tem todos os nossos contatos. Fechou? Então é isso aí. Mais uma casa para vocês. Essa casa maravilhosa que é uma oportunidade. Espero você. Para mostrar aqui pessoalmente. Vai ser um prazer. Vou ficando por aqui. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou. Tá bom? Eu vou aproveitar esse dia de sol aqui. Vou ficando por aqui. Até mais. Um grande abraço. E... Fui! Um grande abraço. E... Fui! E... E... Obrigado.